Gigante europeu se reúne com o Palmeiras, oferece 215 milhões de reais e fica próximo de tirar joia do Brasil. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal Copa Futebol News, porque aqui você encontra as melhores notícias do mundo do futebol. Aos 16 anos de idade e com seu primeiro contrato profissional assinado com o Palmeiras, Hendrik, a grande promessa do futebol brasileiro e mundial, pode estar perto de acertar com um gigante da Premier League. Sem ao menos fazer a sua estreia no profissional do clube, a primeira reunião com o Palmeiras já aconteceu em busca de um acerto. O salário do jogador ficou definido em R$ 90 mil por mês e a multa do contrato ficou no valor de R$ 40 milhões. de reais. Hendrik vem despertando o interesse de diversos clubes europeus. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Chelsea se reuniu na última sexta-feira com o Palmeiras em busca de se aproximar de tirar Hendrik do futebol brasileiro. A fonte conta que a ideia do clube inglês foi demonstrar interesse e sair na frente dos demais interessados em Hendrik. Para contar com o jogador, que, no caso, só poderá sair apenas em seus 18 anos, o Chelsea está aberto a enviar uma proposta de até 40 milhões de euros, incluindo o bônus, ao Palmeiras em breve. Nos bastidores, de acordo com outras fontes, Leila Pereira tende a aceitar, pois teme que Hendrik não renda o esperado no profissional. No futebol europeu, Hendrik é alvo de vários gigantes. Além do Chelsea, clubes como Manchester City, Real Madrid, Barcelona olham para o futebol do jovem jogador. A ideia do Chelsea é passar muito à frente aos fortes interessados à jovem promessa. Antes de sair para a Europa, Hendrik deseja fazer o seu nome no Palmeiras, clube que te revelou. Para isso, ele terá dois anos para mostrar, ao menos, um pouco do seu futebol, apesar de já estar brilhando na base. E aí, pessoal, o que vocês acham? A presidente Leila Pereira tem razão em temer que Hendrik não renda o esperado no profissional? Vocês venderiam Hendrik rapidamente ou esperariam para o jogador criar base no Palmeiras? Deixe a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante para nós. E até o próximo vídeo!